Oi gente, eu sou a Tata e eu vim responder as perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram lembrando que se você ainda não me segue, me segue lá pra poder falar comigo por DM, pra ficar mais pertinho de mim ou então pra poder participar e mandar essa perguntinha quando eu for fazer esse quadro de novo como vocês podem ver eu não vou desvendar o nome de ninguém, então quando eu perguntar assim naquele lance de perguntas de Instagram pode ficar à vontade pra falar o que quiser porque eu não vou revelar o seu nome enfim, vamos para o primeiro hashtag love drama, se você quiser contar pra mim qual que é o seu love drama aqui nos comentários, conta aí cara, aqui no YouTube é legal porque vocês mesmos se ajudam, sabe? às vezes tem várias pessoas que estão passando por situações parecidas com a sua então talvez pode rolar uma amizade aí, talvez pode rolar um novo crush, talvez pode rolar uma ajuda hum, talvez a ajuda dessa pessoa pode ser mais útil do que a minha ajuda, então deixa aqui nos comentários o primeiro love drama é, me deu um não, mas não me esquece e não deixa eu me afastar dela, me ajuda aí Tata muito comum isso, mais comum do que a gente imagina cara, a pessoa que tá passando por essa situação ela acha, tá me deixando inseguro, né? Tô muito inseguro, inclusive esses dias eu fiz um vídeo sobre insegurança muito legal, card, na real quem é inseguro é outra pessoa, que não larga, não fica contigo direito, não te assume e ainda quer ficar mantendo aquela coisinha ali por puro ego, sabe? É muito confortável e ao mesmo tempo é desesperador quando não tem ninguém que você possa chorar as mágoas quando você quer então ter uma pessoa ali no teu pé guardada pra aquilo, ela já tá na tua cabeça e no teu coração assim assim, asseparada, entendeu? Normalmente, quando a pessoa tá fazendo isso contigo, ela não tá cogitando rolar de verdade, ela não tá cogitando ter um relacionamento com ela, tu tá ali de step mesmo, entendeu? Às vezes a gente se confunde que tipo assim, tá, tá, mas o step do carro, ele tá ali de step se der uma merda com um dos quatro pneus, o step entra, mas quando se trata de sentimento, esse step fica, cara é igual no carro, na real, né? A chance de dar uma merda com os quatro pneus é mínima, parece que é muito comum, né? Deveria dar uma merda com o pneu, com o pneu, com o pneu, com o chão, o tempo todo, né? Curioso até o fato de dar pouca merda com os pneus, tá lá. A próxima, como se declarar? Queria que fosse assim fácil, né? Eu queria que eu chegasse aqui e falasse, gente, muito fácil! Só você chegar, olhar no olho e falar, eu te amo! Pode ser assim, tem infinitas formas de se declarar. Eu tenho, sei lá, uns 10 vídeos falando como demonstrar interesse, porque eu sou do time da demonstração de interesse, entendeu? Eu acho que o lance da declaração, ele é muito perigoso, ele é muito arriscado, ele é muito intimidador quando tu já tá num relacionamento com a pessoa e a pessoa fica se declarada pra ti e é linda, maravilhoso, é gostoso, né? É uma beleza! Agora, quando tu não tá interessado na pessoa, ou então tu nem começou nada com ela e ela vem se declarando, acho que coloca um peso na situação, é uma pressão que a pessoa pode ficar um pouco arredia. Então, eu acho que demonstrar interesse, demonstrar muito interesse, deixar na cara o interesse, fazer o lance rolar de início e depois se declarar é mais seguro. E como fazer isso, eu acho que tu vai saber a hora e tu vai saber o como, a maneira, depois que tu já tiver essa aproximação com a pessoa, igual eu falei. Quando tu não tem aproximação nenhuma com a pessoa, vocês simplesmente, sei lá, só se falam ou às vezes nem se falam, chegar e se declarar, a chance dela não querer é enorme, porque como que a pessoa vai estar interessada por uma pessoa que ela nem conhece? Era noiva de uma mulher, mas ela me largou, família toda frustrada, e eu também. Frustração é o nome que... Na verdade, tô pensando pro outro lado aqui agora, tá? Mudei minha opinião no meio do raciocínio. Que bom que ela te largou. Imagina se ela tivesse noivado, casado contigo, e aí, depois de uns meses ou depois de anos, tivesse feito tu perder tempo. Não existe perda de tempo, né, quando se trata de relacionamento. Não existe. Tudo a gente vai aprendendo. Tudo soma, tudo soma. Sabe esses embustes e tudo que passaram pela tua vida aí? Tudo somário. Quando eu tô falando de embuste, eu não tô falando de homem, não. Não tô falando de homem, não. Ter muita mulher embuste também, muita. Posso ser otimista? Posso olhar a metade cheia do copo? Ainda bem que ela te largou. Frustração? Pega, trabalha a frustração ali e pensa, hum, pelo menos foi sincera comigo, pelo menos não ficou me usando ali por uns anos, por uns meses, por uns dias que seja. Pelo menos isso. Aprendida, próxima vez não coloca as expectativas. Eu acho que frustração não é bem a palavra que resume a parada, mas eu entendo que tu tá frustrada. Porra, tu noiva? Noiva com a pessoa e a pessoa do nada te abandona. Ainda mais se tu não tava esperando nem a família, nem nada. Tem, tu tem que lidar com a família nessas horas também, né? Putz, quando tem relacionamento de anos, ou então pode ser de meses, quando tu conhece a família, família, conhece outra. Nossa, lidar com família em um rolo de separação é complicado. Quem aí já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. É complicado. Outro love drama. Uma vez fui sair com um boy e ele foi mexer no celular pra ver a hora e a foto do papel de parede era da ex dele. Muito claro, né? Muito claro quais eram as intenções dele com você, né? Era tentar de todas as formas esquecer a ex. Porque, primeiro, se a ex tá no papel de parede é porque ele é muito apaixonado pela ex. Segundo, se ele tava tentando resolver esse lance aí com a ex, sei lá, você ainda pode dar sete, se não pode, por que ele tava sendo contigo? Então, a única explicação pra essa situação que tá acontecendo é que ele tava querendo meio que uma substituta pra ex dele. E, galera, foge, comigo? Não sei. Foge? Foge? Quilômetros? Nossa. Péssimo, cara. Péssimo. Acontece, às vezes, da pessoa estar muito apaixonada pelo ex, pela ex. Acontece. Mas, no mínimo, no mínimo, a pessoa tem que ter a intenção de estar esquecendo. Deixar a pessoa no papel de parede, ela não tem intenção nenhuma de estar esquecendo. Péssimo. Foge. Por favor. Próximo love drama. Eu deduzo coisas que nem existem. Ai, que tenso. Comum, né? Paranoia, nóia, medo, insegurança, carência. Putz, tem um vídeo de insegurança, vídeo de carência, vídeo de nóia, vídeo de... Gente, que tenso. Eu acho que todo mundo é um pouquinho assim. Todo mundo deduz coisas que não existem, né? Não só em relacionamentos, mas se esse é o teu love drama real... Primeiro, né? Primeiro, dá uma periguada aí, vê se é coisa da tua cabeça, vê se nem existem mesmo, conversa com pessoas, se tu tiver oportunidade de ir num psicólogo, alguma coisa assim, desabafa. Se tu tiver amigos, fala com os amigos, pede a visão dos amigos, pede a visão da família, pede a visão de outras pessoas pra ver se realmente essas coisas não existem. Às vezes tu tá achando que tu tá louca, que tu tá louco, mas não é loucura da tua cabeça. E se for, aí mesmo, que eu acho que tu tem que ir num psicólogo com o cara conversar, sabe? Te pôr as ideias, e o que que tá acontecendo, da onde que tá saindo toda essa insegurança pra tu ficar criando tanta coisa na tua cabeça que não existe. Às vezes você é só insegurança. Às vezes tem uma coisa assim que é tão abrangente, né? Tipo, eu deduzo coisas que não existem. Parece um problema gigantesco que não dá pra resolver. Mas às vezes é insegurança só. Talvez qualquer outra coisa, né? Tem que ver o diagnóstico, mas... Minha opinião é essa. Tem uma mina que gosta, quando a gente se vê, rola um clima, mas aí quando chama ela pra... E ela pula fora. Pode ser que ela não possa sair contigo por causa dos pais, ou porque ela tem namorado, ou compromissada, alguma coisa assim. Ou pode ser que não role um clima e você tá muito mudido, achando que tá rolando um clima, e já que ela falou não, então, né? Se atente ao motivo do não. Por que não? A pessoa não precisa explicar, tá? Quando a minha pega e te fala não, é não. É a clássica, né? É a máxima. Não é não. Mas por que não? Tu já tentou entender o porquê não? Porque, pelo que eu tô vendo, as tuas intenções são boas, são as melhores possíveis. Então, tenta entender o porquê não. É porque não pode, ou é porque ela não quer? Último love drama. Minha ex quase morreu porque terminou com o ex dela. E quando terminou comigo, nem chorou, sacanagem. Qual que é a minha opinião, cara? Não é que ela não te amava tanto quanto ela amava o ex, sabe? Às vezes é porque ela aprendeu. Às vezes é porque aquele primeiro término, ou sei lá, né? O término do ex, pegou ela de calça curta, colocou ela num momento de desespero, que ela nunca tinha passado por nada assim, e dessa vez ela aprendeu. Eu não garantiria que tinha assim, nossa, ela amava muito mais o ex do que eu. Às vezes não. Às vezes ela simplesmente aprendeu como lidar. Não é por que que terminou, né? Vai ver, terminou porque ela já queria. Então, se ela que tomou a iniciativa pra terminar, então vai ver. Ela não gostava tanto assim mesmo. Ai, menina, super frustrada aqui. Ai, chorou com o outro, já chorou comigo. Eu não tenho essa pergunta. Gente, se vocês quiserem me mandar mais Love Dramas lá no meu Instagram, é só mandar. E aí começa a ter perguntinha usando a hashtag Love Drama. Se quiser deixar aqui nos comentários, igual eu falei, fica à vontade. Acho que você vai gostar desse vídeo, dessa playlist. Não esquece de se inscrever no canal. Foi isso. Um beijo. Tchau!